Roberto, a Altax aposta na arquitetura low-code, que tem se mostrado como uma tendência em programação. Por que a escolha de low-code? O que isso muda ali na ponta para o cliente? O principal ponto da plataforma low-code é justamente para, considerando que é uma solução tributária, que a gente precisa diariamente adequar o sistema, é uma plataforma muito mais eficiente. E além do mais, o low-code não é só internamente para Altax. A gente usa para os clientes, então o cliente tem acesso a uma autonomia. Ele consegue, dentro do sistema, atender uma fiscalização, ele atender uma demanda da diretoria, de um modo muito fácil, sem precisar e sem demandar ele acessar a área de tecnologia dele. Ele ganha autonomia e eficiência no dia a dia. Estamos aí, a reforma tributária foi aprovada, estamos no meio de uma porção de discussão. Como que uma plataforma low-code pode ajudar nesse processo? Vai ter menos impacto para o cliente final? Esse ponto é muito importante, porque, obviamente, a gente está nas vésperas de uma reforma tributária. A gente já tem muitas mudanças que já estão definidas, mas os detalhes, que é exatamente o que a gente precisa fazer, ainda não estão definidos. Vão ser definidos nas leis complementares, vão ser definidos nos próximos meses e anos. Aqui no Brasil não é comum a gente ter na véspera uma definição de algo que a gente precisa adequar do ponto de vista sistêmico. Então, ter uma plataforma low-code, ter uma plataforma robusta, que trate não só com os impostos existentes, mas os novos impostos, fazem com que a gente consiga ter essa velocidade, a gente consiga entrar atendendo os clientes dentro do prazo legal, com uma maior eficiência. E no dia a dia, atualmente, a gente tem muitas mudanças e ajustes tributários, é algo corriqueiro das empresas. Qual a importância das companhias localizadas no Brasil contarem com soluções ágeis para essa conformidade tributária? Isso vai muito em cima do, propriamente, a gente ter uma velocidade. A Autaxi foi fundada, é uma joint venture que inclui uma empresa tributária, uma empresa de tecnologia. Então, assim, o fato da gente conhecer o detalhe, conhecer o histórico do Brasil, faz com que a gente tenha uma maior assertividade. Junto disso, uma tecnologia nova, a gente conseguindo atender os clientes dentro dessa plataforma, a gente consegue ter melhores resultados e resultados mais eficientes. Um dos pontos que a gente está trabalhando muito é justamente estar junto com os clientes nesse desafio da reforma tributária. Então, assim, hoje, do ponto de vista técnico, a gente não tem todas as definições. Mas, do ponto de vista comercial, a Autaxi vai estar junto com o cliente para que ele possa atender todas as mudanças que já estão definidas e as que vão vir dentro de um prazo que é requerido pelo governo e dentro de um custo que seja planejável, um custo fixo aí. Então, o nosso posicionamento aqui como empresa é atender 100%, isso vem desde a fundação da empresa em 2011, de como a Autaxi, atender integralmente o cliente e atender isso de uma forma de parceria, uma forma que a gente não tenha para o cliente um imprevisto ou uma surpresa, mesmo considerando aí uma mudança do ponto de vista de legislação. E falando um pouquinho da Autaxi, vocês têm como meta ampliar a participação no mercado de médias e grandes, né? Como vocês farão? Qual a estratégia de vocês? E qual esse cenário hoje? Hoje, a Autaxi já atende grandes empresas aqui no Brasil, né? Então, hoje, a Autaxi já tem aproximadamente 8% do PIB brasileiro são de empresas que usam a Autaxi para fazer toda essa parte de gestão tributária. A gente tem clientes importantes aí como Petrobras, BRF, Procter & Gamble, Café Três Corações, Banco Sicredi, CTG, que é o Multilities. A ideia é que a gente, a partir de agora, a gente expanda muito mais esse mercado para empresas médias e empresas grandes, usando a tecnologia da própria SAP Cloud, BTP. Então, hoje, a plataforma da Autaxi, ela é 100% compatível com a arquitetura SAP dos clientes, né? Então, a gente está trabalhando muito disso para trazer essa segurança, trazer essa vantagem para o cliente de não se preocupar tanto com a parte tributária, e sim, suportando nessa evolução dentro do RP. Conseguir utilizar um Grow, um Rise da SAP, as soluções do RP Cloud, do S4HANA, sem ter essa limitação e essa dificuldade do ponto de vista tributário. E você falou bastante em empresas de grande porte, né? As médias, elas estão localizadas onde hoje? Seria não profissionalizar essa parte de tributário, mas um avanço? É, mais do que um avanço, né? É a gente conseguir, dentro do projeto, né? Então, hoje, todas as empresas e muitas empresas médias, grandes, que a gente tem aqui no Brasil, estão indo para uma solução cloud da SAP. Estão indo para um Rise, estão indo para um Grow, né? Nuvens públicas ou privadas da SAP. A ideia é que a gente suporte essas empresas, né? De diferentes níveis de complexidade, né? Não significa que a empresa é pequena, que ela não tenha que atender o nível de complexidade tributário grande. Então, a gente consegue, dentro da Altax, com uma solução cloud, a gente se adequar exatamente o nível de complexidade que o cliente precisa e como ele precisa, né? A gente pode ir, como empresa focada aí dentro da parte tributária, a gente pode atender integralmente, dar sustentação e fazer até operação tributária para eles, ou a gente pode simplesmente fornecer a plataforma, treinar o cliente para que ele mesmo faça essa manutenção dentro do dia a dia deles. Então, vai depender muito da realidade, da necessidade do cliente dentro desse processo.